Chegou o evento do ano! Dia 21 de setembro, um Pacaembu vai se transformar por um dia na festa dos seus sonhos! Um mundo mágico onde você vai brilhar junto com o Rouge! Guei seu ingresso na promoção das lojas Marisa! Ou adquira sua cadeira VIP no ingresso fácil e nas bilheterias do Pacaembu! A festa dos seus sonhos ao vivo com o Rouge pertinho de você! Dia 21 de setembro no Pacaembu! A festa dos seus sonhos não tem presente melhor!